Um catador de materiais recicláveis, que era analfabeto até os 28 anos de idade, teve uma grande conquista este ano. O menino que tocava a carroça agora é bacharel em direito. Fui carroceiro por muitos anos, desde menino, e eu achava que estudar não era uma coisa para mim. O motivo? Eu reprovei a quinta série cinco vezes. E aí eu desisti de estudar, fui trabalhar com reciclável. E foi assim a vida inteira. Mas o destino quis que o Ronen voltasse a estudar. A gente sempre foi excluído, a gente nunca foi visto, para falar a verdade, assim. E a gente precisava lutar por políticas públicas para que a gente pudesse ter inclusão. Eu queria advogar, eu queria poder ajudar os catadores aqui. Aos 28 anos, ele foi para a educação de jovens e adultos. Terminou o ensino fundamental e fez também o ensino médio. Passou no vestibular, para o curso de direito, numa faculdade particular. Mas tinha um porém. Eu não tinha dinheiro para pagar. Minha mãe fez um empréstimo de 600 reais, nunca vou me esquecer. E foi quando eu consegui pagar a minha primeira matrícula. Só que tinha um problema. Tinha que pagar no outro mês a mensalidade, eu não tinha dinheiro. E foi por isso que o Ronen, hoje com 47 anos, só se formou agora, em 2022. Tenho até um pouco de vergonha de falar disso. Porque muitos amigos meus que estudaram comigo, hoje são promotores, são delegados, são juízes, são advogados. Acabo tendo um pouco de vergonha porque demorou tanto para eu me formar e não foi fácil, sabe? Talvez ele esteja esquecendo. Mas enquanto esses colegas construíam as próprias carreiras, o Ronen ajudava a construir algo muito maior. E que deveria ser motivo de orgulho. Ajudei na construção da política nacional de resíduos, ajudei com várias políticas públicas. Uma delas foi a criação do complexo de reciclagem do DF, que hoje é local de trabalho e fonte de renda para cerca de mil pessoas. Até nos Estados Unidos o Ronen esteve falando sobre o trabalho dos catadores aqui de Brasília durante a Assembleia Geral da ONU, em 2014. Hoje ele é assessora a Central de Cooperativas de Catadores do DF e está sempre pelos galpões. A gente trabalha e sobrevive do lixo, a gente trabalha tirando os materiais recicláveis do lixo, porque a gente luta pelo nosso meio de vida, sabe? Então muitos de nós, a gente só quer uma oportunidade de mudar a própria vida, ter uma vida melhor. Fácil não foi? Muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Muitas, muitas vezes, porque tinha um dia que eu olhava para a matéria ou para a quantidade de coisa que tinha para ler. E para mim, que educacionalmente tive muita dificuldade quando era criança, eu tinha momentos que eu achava que ia ser impossível. Mas ele não desistiu e, enfim, recebeu o diploma de bacharel em Direito, diante de uma pessoa muito, muito especial. Foi muito bacana, porque eu levei minha mãe na minha colação de grau, minha mãe não sabe ler, escrever, e ela poder dizer que tem um filho advogado, eu acho que isso, para mim, me deixa muito feliz.